A Agricultura BR traz em destaque agora as informações para soja nos Estados Unidos. Tivemos confirmação nesta quinta-feira para vendas avulsas de soja. Já tinha um tempo que não estava tendo. Nós passamos aí duas semanas seguidas com os norte-americanos registrando fortes volumes de vendas. Diariamente, os exportadores norte-americanos estavam reportando ao Departamento de Agricultura norte-americano vendas de soja acima de 100 mil toneladas. Bem, ficamos um tempo sem ter esse registro. Tivemos nesta quinta-feira por uns 110 mil toneladas. Vamos acompanhar agora os números aqui em tela. Nesse 15 de setembro, 110 mil toneladas de soja foram comercializadas pelo Departamento de Agricultura, de acordo com a informação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para destinos não revelados. Então, não sabe para onde foi essa soja, apenas que superou a marca de 100 mil toneladas de soja comercializada. Essa foi a informação reportada pelos exportadores norte-americanos.